Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra do Senhor. Quero te convidar a pegar sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, versículos de 1 até o versículo 10. Livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículos de 1 até o versículo 10. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Naquele tempo, Ezequias esteve doente quase à morte. O profeta Isaías, filho de Amoz, veio ter com ele e lhe disse, Eis o que disse o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque vais morrer, não te restabelecerás. Então Ezequias voltou-se para a parede e se pôs a orar ao Senhor. Senhor, disse ele, lembrai-vos de que tenho andado diante de vós com lealdade de todo o coração, segundo a vossa vontade, e chorava abundantemente. Depois a palavra do Senhor foi dirigida a Isaías nestes termos. Vai dizer a Ezequias, Eis o que diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. Prolongarei tua vida por quinze anos. Eu te livrarei a ti e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Protegerei esta cidade. Isaías disse então, Que tragam um cataplasma de figos para aplicar sobre a úlcera. E Ezequias sarará. Ezequias disse, Que sinal me garantirá que eu tornarei ao templo do Senhor? E eis o sinal da parte do Senhor, Para convencer-te de que cumprirás promessas. Farei a sombra recuar os dez graus que o sol já lhe fez descer no relógio solar de Acás. E o sol voltou dez graus para trás. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Nós ouvimos neste trecho do livro do profeta Isaías, Que o rei Ezequias estava doente. Quase morto. Uma doença grave. E eis que o profeta Isaías foi enviado por Deus para anunciar a ele, Sabe, meu irmão, minha irmã, este primeiro ponto deste trecho é algo muito importante. Quem dera que se cada um de nós pudéssemos receber uma profecia dessa, Nos poucos dias antes de nossa morte. Arruma a tua casa. Arruma a tua vida, porque você vai fazer a tua Páscoa, Você vai ao encontro do Senhor, esteja pronto para encontrá-lo. O profeta Isaías deu esta profecia para o rei Ezequias. Mas o rei Ezequias, ele não querendo viver esta realidade, Ele orou e pediu a Deus, fazendo com que o Senhor se lembrasse. Lembrai-vos de que tenho andado diante de vós com lealdade de todo o coração E segundo a vossa vontade. Veja que oração bonita. Lembrai-vos de que tenho andado diante de vós com lealdade, Segundo a tua vontade. De todo o meu coração eu tenho vivido para ti. Será que nós podemos dizer isto a Deus na nossa oração? Quando a gente pede algo ao Senhor? Quando você pede ao Senhor que o Senhor te conceda saúde, Conceda saúde aos teus? Quando você pede ao Senhor que o Senhor conceda a conversão Da tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos? Será que você pode falar assim? Senhor, lembra-te de mim, porque eu tenho andado, Senhor, diante de vós com lealdade. Eu tenho sido fiel ao Senhor. Eu tenho caminhado segundo a tua vontade, Senhor. Meu coração tem voltado totalmente para ti. Meu coração não é um coração dividido, Senhor. É um coração que é somente teu. Será que a gente pode dizer isto para Deus? Pois bem, o rei Ezequias podia dizer isto ao Senhor. E ele o disse na sua oração. E somado a esta conduta de vida, esta vida que ele levava, Acrescenta-se ainda o choro. O rei Ezequias chorava abundantemente. Sabe, meu irmão, minha irmã, Tem algumas coisas que a gente só alcança de Deus mediante este dom, o dom das lágrimas. De poder chorar, sabe? De poder revelar ao Senhor o mais profundo do nosso coração. De poder ser transparente na frente de Deus. De reconhecer os nossos pecados. Mas também de poder falar ao Senhor que nós o buscamos de todo o coração. E chorar. Chorar é um sentimento que muitas vezes vem a nós quando a gente se vê sozinho numa situação difícil. Quando a gente não sabe a quem recorrer. Quando a gente vê as nossas forças caindo. Aí a gente olha para Deus. Aí a gente busca o Senhor. E quão bela é a oração de alguém que chora na oração. Sabe, a gente não deve chorar na frente das pessoas. De fato, não devemos. Mas a gente deve chorar na frente de Deus. Na nossa oração, a gente deve chorar. Porque o Senhor olha as nossas lágrimas. E elas não caem em vão na oração. Nenhuma lágrima que você derrame na sua oração diante de Deus será derramada em vão, meu irmão, minha irmã. Você que é mãe. Você que reza pela conversão do seu filho. Nenhuma lágrima que você derrame na sua oração será em vão. Não é necessário ficar segurando o choro na oração. Muito pelo contrário, na oração a gente deve abrir o nosso coração para Deus. Abrir os nossos olhos para o Senhor. Derramar tudo o que nós somos na frente dEle. Assim fez o rei Ezequias. Confiando no Senhor. E a palavra de Deus vem dizer para nós através do profeta Isaías. Que Deus fala assim, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Meu irmão, minha irmã, veja que beleza esta palavra. Deus ouve a oração e vê as lágrimas. Daqueles que têm uma vida reta perante o Senhor. Daqueles que são sinceros na oração. Por isso, a nossa vida precisa se converter em retidão. É caminho reto. É coração indiviso. E se for necessário, a gente pode abrir o nosso coração para Deus na oração. Se for necessário, a gente pode chorar para o Senhor na oração. Porque o Senhor muda as situações de tragédia. As situações de dificuldades. E até mesmo as situações de morte. Que nós possamos, meu irmão, minha irmã, nos recordar desta passagem. Isaías, capítulo 38, versículos de 1 até o 10. Quando o rei Ezequias chorou na sua oração. E seu pranto tocou o coração de Deus. Para que nós também, na nossa oração, tenhamos esta confiança. Tenhamos esta clareza que Deus pode tudo. E que Ele é Senhor da nossa vida e do nosso destino. Com esta certeza em nossos corações, vamos pedir a bênção de Deus para nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.